Salmos 46, versículo 10 Aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Às vezes ficamos inquietos, conflitos, em momentos de dificuldade, e achamos difícil passar para adiante. Pensamos até que não iremos suportar, mas o Senhor nos diz, Aquetai-vos, sou Deus. Você vai se surpreender com o que irei fazer. Vou glorificar meu nome através de ti. E aqueles que dizem, onde está o teu Deus? Verão e virão surpresos, e dirão, só o Senhor é Deus. Creia nisso e aquieta o teu coração. Deus abençoe a todos.